E aí galera, tudo bem? Eu sou Felipe Galadri, especialista de produtos da Pride Music. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma série de vídeos que nós faremos. Esses vídeos são vídeos comparativos, aonde eu pego um dos modelos de amplificadores contidos no Mustang e comparo com o amplificador original. Eu vou utilizar um Abbox para fazer a troca, para vocês sentirem todo o potencial do novo processador de efeitos da série Mustang V2. Abbox para fazer a troca, E aí 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 Bom galera, esse foi mais um vídeo comparativo da série Mustang V2. Eu gostaria de dizer para vocês que a estrutura que eu utilizei para gravar esse vídeo foi uma estrutura muito simples. Eu utilizei dois microfones Shure Beta 27, plugados nas duas entradas que minha interface possui. Eu fiz isso justamente para mostrar para vocês como o novo processador de efeitos da série Mustang V2, consegue reproduzir o DNA desses amplificadores clássicos. E aí Caso vocês tenham mais dúvidas sobre a série Mustang V2, nós temos um hotsite. Fender.com.br Lá você vai encontrar o timbre que eu utilizei nesse vídeo para baixar para o seu Mustang, além de tutoriais e mais informações. E caso vocês tenham dúvidas sobre os produtos Fender, entre em contato comigo. Fender.com.br Valeu galera e até uma próxima. Fender.com.br